em tudo acontece. De resto, as medidas do orçamento do Estado para o próximo ano têm desencadeado múltiplas análises. O bastonário da Ordem dos Técnicos de Contas espera mais do mesmo e acusa o Governo de exigir sacrifícios apenas aos trabalhadores por conta de outrem. Já o Diretor de Investimentos do Banco Carregosa entende que o documento terá pouco impacto junto dos credores e que será o peso da dívida a determinar a confiança de quem empresta dinheiro. Portugal prepara o orçamento do Estado, um documento importante a nível interno, mas para os credores terá pouca relevância. Dependemos mais de uma atitude da Europa e da proactividade junto dos nossos credores também do que propriamente deste orçamento. Segundo o Diretor de Investimentos do Banco Carregosa, João Pereira Leite, quem empresta dinheiro quer saber é se há capacidade de pagamento e o que tem mais peso. A dívida ou o crescimento económico? É difícil para já conseguir visualizar se nós temos ou não independência ou temos ou não capacidade de gerar confiança nos credores. Mas 2014 ainda não será o ponto de viragem nessa matéria. Era ótimo que a gente chegasse a um ponto em que se conseguisse invertir esta dinâmica de crescimento da dívida acima do crescimento do PIB. Já a nível interno o orçamento do Estado terá toda a importância. No entanto, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas não espera surpresas. Ou seja, diz que vai ser mais do mesmo. As injustiças vão continuar, vão continuar. Quem vai continuar a ser as grandes vítimas de todo este processo vão continuar a ser os trabalhadores por conta da outra. Domingos, Azevedo acusou o governo de não reequilibrar sacrifícios e aponta exemplos sem hesitar. Porquê que empresas em Portugal vão ganhar milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de euros? Até portugais telecoms, ADPs, galpos energias, etc. E porquê que não se pede a esses mesmos grupos alguma, com participação também no reequilíbrio das contas públicas? Podem ser duas perspectivas diferentes de olhar o orçamento, mas o de 2014 não oferece grandes expectativas para nenhuma delas.